Big Space E aí minha gente, tudo certo com vocês? Gente, tá difícil se concentrar com esse bolo aqui Mas nós viemos hoje aqui na Escola Nangel Pra comemorar o que? Os 20 anos dessa instituição E vai ter muito depoimento emocionante aqui Fica ligadinho no vídeo porque hoje é só festa Tudo começou Traçamos e seguimos por um caminho E nesse trajeto Encontramos pessoas que seguiram nosso lado de mãos dadas Pois sem isso, nada seria possível Um caminho marcado de histórias Sonhos e muita dedicação E nada mais justo do que comemorarmos com vocês Que não são a nossa plateia E sim os protagonistas dessa linda história Avançamos para um futuro Para que haja um lindo amanhã Com novas histórias a serem contadas E se depender de nós Você estará conosco Subindo em cada degrau E isso é o que sabemos fazer de melhor Para que você alcance o seu grande sucesso E é assim que a nossa história vai virar cinema Primeiramente quero agradecer a meu Deus Por ter me dado um dom Por ter me dado um dom na educação E também quero agradecer a força que meu esposo me deu Em realizar o meu sonho Que foi ter a minha escola E quero agradecer a pessoa também que eu me inspirei Que foi a minha mãe Que foi a base de tudo E quero agradecer também a meus professores Aos pais dos alunos Pela confiança que tem na escola E não é A toa que a gente faz 20 anos Me chamo Ítalo Aqui na escola Nangel Eu fui o primeiro aluno E no Nangel a gente acabou desenvolvendo muito Na questão de educação E na questão de respeito E na questão de aprendizado também E assim Ao minar a mensagem que eu deixo hoje O professor em si Ele é o caráter essencial para uma boa educação Ele merece todo o respeito, carinho e admiração Não dê mais ao pessoal que faz toda a gestão do colégio Eu desejo a vocês ainda mais sucesso Que Deus os abençoe Que Deus os guarde e os caminhe sempre Meu nome é Júlia Sena E para mim está sendo uma honra Participar dessa celebração dos 20 anos do Nangel Por ter sido uma das primeiras alunas A gente estudava numa sala Com 3 a 4 alunos mais ou menos E o Nangel foi o colégio que me deu o maior suporte E que abriu meus horizontes Para tudo que eu queria fazer na minha vida Se eu hoje sou o que eu sou Foi por causa da base que eu tive no Nangel E o colégio hoje em dia É grande É bem conhecido Tem um nome Ele é recomendado Pela perseverança de Nancy Que eu tenho como a minha segunda mãe Que me criou praticamente Que me ensinou a ler Que me ensinou a escrever Que me ensinou a importância da leitura Principalmente para a vida E hoje eu já sou formada Eu sou enfermeira E eu sou muito grata Por ter começado aqui Porque eu sei que se eu não tivesse começado aqui Eu hoje poderia não ser o que eu sou Que me ensinou a ler 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 Eu, Kiara, estudo na escola Nangel desde o infantil 1 O nome Nangel veio da inspiração do nome Nancy e Giovanni Eu, Kiara, estou na instituição Nangel há 8 anos Hoje sou quarto ano e pretendo continuar na escola E concluir o ensino fundamental 1 e 2 Minha prima estudava aqui e já terminou os seus estudos Minha irmã também está perto de concluir o ensino fundamental O todo foram 9 pessoas da minha família Que fez parte dessa linda história chamada Nangel Tia Nancy é muito legal A gente conversa, é ótimo Eu amo a senhora Tia Nancy Parabéns, escola Nangel Então minha gente, estamos aqui para compartilhar com vocês Esse momento muito especial de nossas vidas Tanto eu como Débora Fomos alunas da escola Nangel E estamos aqui como funcionárias Hoje eu curso pedagogia Com certeza por amor Porque eu amo a educação E estamos aqui para desejar um feliz aniversário Então pessoal, vamos parabenizar a escola que está fazendo 20 anos Agradeço a todos os professores que me ensinam Que desde a alfabetização que eu estudo aqui Bom dia pessoal, eu sou aluno do Nangel há 1 ano E hoje estamos completando 20 anos Bom, a escola Nangel é uma ótima escola Com grandes professores qualificados para dar o seu devido ensino ao seu aluno Ao seu filho também Bom, espero que venham muitos anos de progresso a escola E que próspera muito mais Com a benção de Deus e com o ensinamento a todos Eu estou parabenizando aqui a escola Nangel Por ser a melhor escola que eu já estudei Eu já estou aqui desde o ano passado Parabéns a escola Nangel pelos seus 20 anos Escola Nangel, 20 anos de muita educação e muitas maravilhas Que bom, venha também sempre participar conosco Parabéns a escola Bom gente, para mim é uma honra estar aqui falando sobre essa escola Que foi construída em cima de um sonho de nascer E hoje a gente vê os frutos semeados aqui em Muribeca Com quatro unidades já E formando cidadãos aqui E sempre de portas abertas Esperando que os pais tragam seus filhos Boa receptividade Uma estrutura excelente Oferecendo hoje tudo o que há de mais novo no mercado Para a educação dos alunos Então isso só leva a engrandecer Tudo o que foi plantado Para mim é uma honra estar participando Entendeu? E quero parabenizar a todos os professores Os que passaram por aqui O que estão aqui Que todos persistam, né? E amem o que faz Porque a educação é a base de tudo É com muita satisfação Que eu faço parte aqui Dessa comemoração de 20 anos Por ser pioneiro na condução A primeira condução aqui do Nangel E me sinto lijoseado Nessa data tão maravilhosa E fazer parte dessa família Que me acolheu na época que eu comecei E hoje nós estamos aqui A escola cresceu Eu cresci como condutor escolar Como condutor escolar E só tenho a agradecer primeiramente a Deus E depois as pessoas Que fazem a diretoria aqui do Nangel Que me acolheram na época que eu estava começando Eu quero parabenizar a escola Nangel Pelos 20 anos E principalmente a diretora de Anunci Quero parabenizar a escola Nangel Por mais que a gente viva a história Felicidade por esses 20 anos que nós passamos Também quero agradecer a todos os professores que eu passei E que ainda vão passar Como que a Cláudia te ajude Que também te arredite Como que a Paula Que eu estou passando Que eu sei uma ótima professora Eu nunca saí dessa escola E nem quero falar E eu espero que me saia Parabenizar a escola Nangel Que bom, parabéns Olá, meu nome é Matheus Só tenho a agradecer Por tudo que o Nangel já fez por mim Eu entrei no Nangel na primeira série E confesso que esse foi Um dos piores anos da minha vida Os meus pais se separaram E com isso Minha cabeça ficou muito confusa Com muitas coisas na cabeça E quando eu chegava na escola Não conseguia manter o foco Em questão de estudo Por simplesmente estar preocupado E em meio a toda situação Eu tive uma professora Chamada Elisama Tia Elisama E nisso ela Falou com o Tiananxi E elas duas Se movimentaram Para ver o que estava acontecendo E aí Minha mãe chegou e explicou Toda a situação E com certeza E com certeza Tiananxi entendeu Todas as dificuldades Que a gente passou Naquele momento E nos ajudou bastante Muito, muito, muito Eu gostaria de dizer Que escola Não é um lugar Apenas em que Os alunos Eles estão ali Para serem Guiados academicamente Escola A escola Nangel Ela é muito mais Do que uma escola Ela não se importa Apenas com O estudo das crianças Mas ela se importa Com a formação De caráter Das crianças Com a ajuda deles Eu consegui Vencer Esses obstáculos E mais um pouquinho Na frente E aí Meu avô Faleceu Depois que eu Completei sete anos E aí Eu não conseguia Me manter Mas Além de toda Minha família Está Me ajudando A entender Tudo isso E a Se acalmar A escola Foi uma segunda Família Para mim E Eu só tenho A agradecer Porque Se talvez A escola Não tivesse visto Ou não tivesse Se importado Com nada Eu poderia ter Virado um outro Um outro homem É E é por isso Que eu tenho Que agradecer Ao Nangel E A partir disso Eu criei Uma força maior De vontade Por estudar Uma alegria Maior Em saber Que A escola Ela não serve Apenas Para Ensinar Mas a escola Também salva vidas Assim como Salvou A minha Hoje Eu tenho 21 anos E Graças a Deus Eu estou Terminando o curso De ciências contáveis Pela faculdade Boa viagem E Com certeza O Nangel Foi Muito 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 Importante Para que eu chegasse Até aqui hoje Muito obrigado De ter lizado Muito obrigado De ter nascido 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 De ter nascido